O cara nunca vai bater, mas a vida falou pra mim se ele vai jogar nem uma bola E era isso que eu tô, eu sou campeão mundial, irmão Charles do Bronco, Charles do Bronco, é do Brasil, vai pegar, vai pegar Charles, Charles O que é isso? O campeão tem nome, se chama Chaios do Globo Pode bater, bate, minha onda que aguenta, rapaz Mas é iluminado, rapaz Mas é iluminado, rapaz Mas é iluminado, rapaz